Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias que marcaram a Câmara e a nossa cidade. E para abrir o Boletim de hoje a gente confere os destaques da última sessão com o resumo dos assuntos que marcaram o pinga-fogo e também os principais documentos apreciados pelos vereadores. Um desses documentos aprovados pedia a criação de uma nova frente parlamentar aqui na Câmara. Confira. Além dos debates de interesse público, a quinta sessão do ano contou com a formação de uma nova frente parlamentar na Câmara, a Frente Parlamentar pela Desestatização. Fruto de um requerimento apresentado pelo vereador Tomás Henrique, o objetivo do grupo de trabalho é apoiar medidas que busquem parcerias entre os poderes público e privado para melhorar os serviços voltados à população. Além do vereador Tomás Henrique, vão fazer parte da frente os vereadores Dr. Elton, Dr. José Cláudio, Fernando Petite, Júnior da Farmácia, Lino Bispo, Marcelo Garcia, Milton Geira Filho, Renato Santiago e Walter Hayashi. Outros documentos também foram apreciados pelos vereadores, a maior parte com pedidos para serviços de manutenção na cidade. Já durante o pinga-fogo, os principais temas abordados pelos parlamentares foram saúde e fiscalização. Na área da saúde, o vereador Fernando Petite defendeu o trabalho do GAC, o grupo de apoio à criança com câncer de São José dos Campos e a importância de ações que garantam o tratamento dos jovens diagnosticados com a doença. Ainda sobre o assunto, o vereador Dr. José Cláudio comentou sobre duas leis federais que vão garantir que planos de saúde ofereçam medicamentos contra o câncer, além de dar maior agilidade ao tratamento e apoio clínico às pessoas que precisam desses remédios. Já a vereadora Amélia Naomi pediu a retirada de um projeto que poderia dividir com moradores do bairro Putim os custos da obra de duplicação de uma avenida da cidade. E o recado da vereadora Juliana Fraga foi por maior consciência e fiscalização no trânsito. Ela mostrou um vídeo em que caminhões estariam estacionados de maneira irregular em um trecho da Estrada Velha, que compreende o bairro Jardim das Flores, na região leste. Segundo a parlamentar, acidentes foram registrados no local. Quanto à fiscalização, o vereador Rafael Pascucci comentou sobre visitas que fez a gestores públicos da cidade para cobrar melhorias nos bairros e também destacou o trabalho da defesa civil nessa época de chuvas. Já o vereador Lino Bispo apontou problemas de falta d'água na região sul e pediu providências da concessionária responsável pelo serviço. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E quem fez o concurso da Câmara para técnico legislativo já pode consultar a nota da prova objetiva e a análise do recurso contra o gabarito. As informações foram publicadas no boletim do município e também estão disponíveis no site da Câmara e da VUNESP. Só lembrando que a nota da prova objetiva não reflete a classificação prévia no concurso, porque falta ainda a divulgação da nota da prova de redação. Essa etapa, assim como a classificação prévia, deve acontecer ao longo das próximas semanas. E o assunto agora é mercado de trabalho? A gente acompanha na nossa agenda de serviços as oportunidades de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para adesivador, ajudante de cozinha, ajudante de pedreiro, armador de ferragem, assistente administrativo, atendente de cafeteria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro de obra, chefe de serviço de limpeza, comprador, copeira hospitalar, cortador ou cortadora, costureira, cozinheiro, cuidadora de idosos, educador físico infantil, empregada doméstica, farmacêutico, fonoaudióloga infantil, instalador de ACM, jardinagem, mecânico de motor a diesel, meio oficial de obras, motorista carreteiro, nutricionista, operador de extrusora, operador de motosserra ou motosserrista, operador de negócios, operador de telemarketing, pedreiro, pintor automotivo, pintor, pintor cordeiro, promotor de vendas, representante comercial, técnico em manutenção predial, vendedor, vendedor interno e isolador. Ainda há vaga para pessoa com deficiência, no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar às vagas é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o mês de fevereiro também serve de espaço para dar visibilidade a uma campanha educativa conhecida como Fevereiro Laranja. A ideia é conscientizar a população sobre os sintomas e o diagnóstico precoce da leucemia, um tipo de câncer que todos os anos tira a vida de milhares de brasileiros. E a meta da campanha é mesmo garantir tratamento e acesso aos exames médicos, já que se identificada no estágio inicial, a doença tem grandes chances de cura, como a gente te mostra na reportagem. Exames atrás de exames e muita aflição. Essa era a rotina da Gabriela no início de 2020. A jovem de 18 anos estava com um grau severo de anemia, até que veio o diagnóstico, leucemia aguda. Eu estava muito anêmica e isso dava muita dor de cabeça, uma enxaqueca absurda que não passava com nada. E aí eu comecei a achar estranho, porque também me dava fraqueza. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, preciso ir no médico. A gente foi em pronto atendimento, acho que umas três vezes. E na verdade eu acabei internando por outros motivos. Ninguém suspeitava de início o que seria a leucemia. Porque ninguém espera isso, né? Realmente ninguém está preparado para um câncer de uma criança, né? Porque eu era uma adolescente novinha. Assim como aconteceu com a Gabriela, todos os anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 10.800 pessoas são notificadas com a leucemia, uma doença maligna que tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, substituindo as células sanguíneas normais. Atualmente, mais de 7.300 pessoas perdem suas vidas para este tipo de câncer. Portanto, campanhas de conscientização são essenciais para promover o debate e salvar vidas. Desde 2019, a campanha Fevereiro Laranja está oficialmente no calendário do Estado de São Paulo. E esta medida visa conscientizar as pessoas para os sintomas da leucemia e para que desta forma o tratamento seja iniciado o quanto antes e as chances de cura aumentem. O quanto antes for feito o diagnóstico, você consegue começar o tratamento que a base dele ainda é a quimioterapia. Hoje nós temos outras classes de medicamentos, mas você tratando com a pessoa bem ainda, sem ter uma infecção secundária, que é uma complicação frequente, vai melhor, as chances de sucesso são maiores. E a pandemia da Covid-19 também foi um desafio para pacientes e médicos, pois quem tem a leucemia faz parte do grupo de risco do coronavírus. Diversas vezes ao longo desses dois anos, nós tivemos casos aqui com leucemia aguda que eram positivos para a Covid. E aí você fica naquela situação de ter que esperar aquele período e ao mesmo tempo você tem uma doença que você tem que ser muito rápido para tratar. Então foi um complicador, mas nós acabamos tendo nesses dois anos aí, a maioria dos desfechos foram positivos. Passados quase dois anos do diagnóstico, a Gabriela ainda toma medicamentos e é acompanhada por um grupo de médicos. Num momento de medo e incertezas, que é o tratamento de uma doença grave, o apoio de pessoas próximas faz toda a diferença. Quando eu fiquei com câncer, foi a primeira vez que eu senti medo de morrer. E assim, foi um choque muito grande, porque eu falei, opa, então talvez eu não queira nada, assim, não quero ir embora, quero ficar aqui, estou com medo, quero viver. E assim, isso foi a principal coisa que aconteceu na minha vida. Porque a partir daí eu comecei a focar muito mais na minha saúde mental e comecei a acreditar em mim mesma. Ai, mudei completamente até o meu relacionamento com as pessoas. Muito importante mesmo o apoio da família, né? Mas acima de tudo, é preciso também assegurar meios para o diagnóstico e o tratamento precoce, como prega a campanha Fevereiro Laranja. E para esse objetivo, informação e conscientização é tudo. E mantendo o tema da saúde, agora a gente confere o balanço atualizado do número de casos de Covid-19 aqui em São José, no nosso Boletim Epidemiológico. E mantendo o tema da saúde, agora a gente confere o problema. E a Fundação Cultural Cassiano Ricardo abriu inscrições para quatro editais do Fundo Municipal da Cultura que abrangem projetos nas áreas de audiovisual, incentivo à leitura, cultura popular e artes integradas. Ao todo, 38 projetos devem ser beneficiados. E a gente vai conversar com a repórter Rafael Franco, que vai trazer todas as informações para a gente. Olá a todos. Oi, Lucas. A Fundação Cultural, olha só, a gente lá está com quatro editais abertos para o Fundo Municipal de Cultura. E é em quatro áreas diferentes. Para falar das oportunidades, aí para o pessoal participar, o Tom Freitas, presidente da Fundação, vai esclarecer as dúvidas. Tom, fala para a gente esse Fundo Municipal de Cultura, né? Qual que é o objetivo dele? O objetivo é fomentar a produção artística dentro da cidade, né? Esses quatro editais é um edital de artes visuais e audiovisual, o outro é de estimular a leitura, o outro de mostras e festivais de arte e cultura, e um quarto que é de mestres e mestras da cultura popular. Então, a ideia é que o proponente interessado em uma dessas áreas, ele inscreva o seu projeto, entra no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, lá ele é direcionado para o site do Prozas, onde ele vai desenvolver a sua proposta, ele vai colocar o que ele tem interesse. Então, se ele quer realizar uma amostra de artes virtual, por exemplo, ele também pode escrever lá, escreve a sua proposta, anexa o seu currículo, o perfil, o que ele pretende desenvolver e concorre a esse prêmio do Fundo Municipal de Cultura. É legal falar, são 38 projetos que podem ser aprovados e, dessa vez, eles podem ser realizados em diferentes espaços, né? Inclusive virtual? Isso, inclusive virtual, espaços públicos dentro dos nossos teatros, nas casas de cultura ou em praças, depende da proposta que ele quer inscrever. Porque esses projetos, esses 38 projetos, eles vão ser selecionados por meio de uma banca de técnicos externos e internos, que vão avaliar a proposta, a pertinência dessa proposta. Esse ano, esse alcance de 38 projetos, a proposta foi essa de trabalhar com valores menores do que dos anos anteriores. Os anos anteriores, eles trabalhavam com prêmios de 50, mas só dois proponentes que iriam ganhar esse prêmio. Então, o valor é menor para chegar em um número maior de proponentes, de pessoas e com propostas, claro, mais simplificadas. Pode ser mostras virtuais, pode ser uma apresentação, um mini doc, com propostas que vão compor a programação dentro da cidade. Então, o artista, ele tem, vai ter esse prêmio, né, que vai dar um help nesse período turbulento de pandemia. E a população que vai poder acessar essa programação de forma gratuita também. 38 oportunidades, bastante coisa, né? Quem pode se inscrever? Tem alguma restrição? Tem que ser morador de São José dos Campos, esse artista, esse produtor, esse gestor, há mais de dois anos. Ele tem que ter uma experiência na área, né, porque se ele pretende realizar uma proposta artística, ele tem que ter essa experiência. É isso. E ser pessoa jurídica ou pessoa física, no caso dos mestres e mestras da cultura popular. Obrigada pelas informações, viu, Tom? Então, gente, ó, afirmando aí, como ele disse, as inscrições até dia 9 de março. Aí o site da Fundação, fccr.sp.gov.br. É com você no estúdio, Guerra. Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E vamos agora ver a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. O tempo fica nublado na tarde desta quarta-feira, mas as chances de chuva são pequenas. A máxima é de 28 graus, mínima 20. A quinta amanhece ensolarada, mas ao longo do dia o tempo fica nublado. Deve chover à tarde e à noite. A máxima é de 29 graus, mínima 19. E o nosso jornal fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Uma ótima quarta-feira a todos. E até amanhã. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto